Este é o desenho, mal animado Episódio de hoje, Sapo Brothers, mal animado Sapo Brothers, brumumum Ai, maquecoça Sapo Brothers, brumumumum Sim Oi vizinho, desculpe incomodar, mas a obra que está fazendo invadiu o meu quintal Oh, que lástima, vou ligar para o meu arquiteto Pode deixar que resolveremos tudo amigavelmente Droga Sapo Brothers, brumumum Não, por favor, não me devore Sou um príncipe enfeitiçado que virou um sanduíche Mas você pode quebrar o feitiço se... Depois do almoço Brumumumum E aí 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 E aí